Oi pessoal, eu sou o Felipe do canal Lenda Dom Ruaz. Hoje vou trazer a parte 2 do vídeo de novos Dom Ruaz de abril na guia de temporada parte 2. Esse mês de abril lançou muitos novos Dom Ruaz, mas teve alguns Dom Ruaz que eu não falei no outro vídeo e eles acabaram lançando depois. Para você que não assistiu a parte 1 do vídeo, vou deixar para você no card que está aparecendo agora. Assista lá se você não assistiu ainda. Tem muitos Dom Ruaz novos que lançou que você pode gostar. Para você que caiu de paraquebras aqui no vídeo e não sabe o que é Dom Ruaz, é anime chinês. Primeiramente, quero pedir para você deixar o like no vídeo, para esse vídeo ter muito engajamento e mais pessoas conhecer os Dom Ruaz. Quero pedir para você inscrever-se no canal e ativar o sino de todas as notificações. Se você não for inscrito ainda, para você receber vários vídeos de conteúdos de Dom Ruaz. Desde recomendações de Dom Ruaz, curiosidades, análises, notícias, guias temporadas, resumos e etc. Esse é um dos poucos canais do Brasil e do mundo que é focado em fazer vídeos de animes chineses. Vou deixar no card o vídeo que eu fiz de top 5 Dom Ruaz de cultivo com protagonistas overpower. Se você gosta de Dom Ruaz de cultivo com protagonista forte, assista a esse vídeo, está bom demais. Você vai gostar. Sem rolação, vamos para o vídeo. Vamos falar do Dom Ruaz chamado Legend of the Killing Sword Mortal. Esse Dom Ruaz é uma produção original da Wiki, que lançou dia 23 de abril de 2023. Essa sinopse é grande e tem muito spoiler. Vou fazer um resumo. No mundo de Azuriclodes, os reinos Imortal e Demônico tem uma luta sem fim. Shu Shang-King, o protagonista, sempre quis ser uma espada imortal. No entanto, suas esperanças acabou, quando o general Demônico invadiu o Vale da Espada. Shu Shang-King, foi reconhecido pela espada do Imperador King Lian. O imortal da espada, Kun Lun Tai Bai, chegou e expulsou a invasão demonica. Ele trouxe o protagonista em Mu Xinxun para a montanha Kun Lun. Onde os imortais queriam a herança do protagonista, que Yuya os deteve. E o protagonista, despertou o seu poder espiritual. O protagonista, escolheu se aventurar na perigosa área proibida da montanha Kun Lun. Esse Dom Ruaz é em 3D CGI, e vai ter 54 episódios da temporada. O outro Dom Ruaz que lançou foi o... Bumiye Shenguang. Esse anime chinês, lançou dia 20 de abril de 2023. A espada ancestral, trouxe o protagonista Wang Ke, que tem um talento financeiro, acidentalmente, para Shenzhou Star. Com a ajuda de sua família, e do sol escaldante, ele dirigia baixo e andava alto. E gostava do portão das fadas. O protagonista pensou que ficaria rico, mas ele não queria se envolver com o mal. Usando sua inteligência e talento, Wang Ke andou passo a passo o caminho. Conquistou os corações das belezas. Construiu um grande império de negócios. Lutou na estrada para defender seu caminho. Eliminou os demônios pouco a pouco. E continuou sua jornada, para virar o rei imortal. Esse Dom Ruaz é em 3D CGI. E vai ter 13 episódios a temporada. O outro Dom Ruaz que lançou foi o... Supreme One. Esse Dom Ruaz lançou dia 22 de abril de 2023. Exclusivo pela Wiki. Esse anime chinês, fala do protagonista, com segredos escondidos em seu corpo. Que lhe deu habilidades incríveis. Como quebrar correntes de selagem. E a capacidade de capturar as almas ferozes. Quando o protagonista, entra nesse mundo de habilidades divinas. Sua espada atravessa o céu. E destrói tudo no seu caminho. Com a mentalidade de aproveitar e viver a vida a cada momento. Como se fosse único. O protagonista, enfrenta os desafios de sua vida. Usando seus poderes, para superá-los. Então, se você gostou do vídeo. Deixe o like no vídeo. E comente sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino de todas as notificações. Para você receber vários vídeos. De tudo sobre Dom Ruaz nesse canal. Desde recomendações de Dom Ruaz, curiosidades, análises, guias de temporadas, notícias, resumos e etc. Esse é um canal focado só em anime chinês. Vou deixar para você no final do vídeo. A parte 1 desse vídeo. Se você não assistiu ainda, assiste. Tem muitos Dom Ruaz que lançou esse mês muito interessante. Vou deixar também uma playlist. Com várias recomendações de Dom Ruaz top. Para você assistir. Esse foi o vídeo. De novos Dom Ruaz que lançou no mês de abril. Na guia de temporada parte 2. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.